Olá, pra você que está chegando aí no canal agora, hoje é inscrito, muito obrigado. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, tá? Desenvolvendo tecnologias aqui no Brasil, gerando empregos aqui no Brasil também, tá? Temos mais de 8 anos de mercado e comercializamos aqui antenas dual band, tri band, pra PX, Atenuadores, cargas de RF, divisores de potência, baluns, tudo desenvolvido aqui no Brasil com recursos próprios E gerando empregos aqui no Brasil, quando você compra um produto aqui no Brasil, você acaba gerando empregos aqui no Brasil Quando a gente compra produtos americanos, europeus, chineses, japoneses, etc, você está arrumando emprego pro pessoal lá Da Europa, lá das Américas, ou lá do continente oriental lá, da China, Japão, etc. Nada contra pessoal, quando a gente importa alguma coisa de lá, a gente consegue reinventar aqui, fazer coisas melhores Aprendendo o que está errado, tentar corrigir os erros, melhorar e avançar É assim como o mundo avança e a tecnologia avança Não é porque o cara inventou a roda lá que eu vou fazer roda quadrada, não Aproveita a circunferência lá e só aprimora a roda E é assim que a tecnologia anda, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado E temos N produtos, N vídeos, basta rolar os vídeos aqui e ver aqui, ó Temos antenas, divisores, atenuadores Esses dias aí até um amigo do canal falou Nossa, isso aqui eu compro no AliExpress e eu monto aqui Certo, você monta também Agora, vai ter a mesma qualidade? Vai passar lá no Sightmaster sem nenhum problema? Vai ter uma montagem industrial? Então, é assim que funciona a tecnologia Fazer um carro, todo mundo faz Mas um é a Ferrari e o outro é um carro inferior Um carro de boi, por exemplo Os dois te levam onde você quiser Mas um é a Ferrari E assim é a tecnologia Às vezes, aparentemente, pode ser iguais Mas na prática, nos parâmetros, são bem diferentes Mas eu queria deixar pra vocês esse recado aí Muito obrigado por você estar chegando no canal agora Assistindo nossos vídeos É com o custo desses vídeos aí Que são todos patrocinados, né? Que ajudam a alavancar a pesquisa aqui no Brasil Os recursos para desenvolvimento de novas tecnologias E gerar empregos aqui no Brasil Coisa que nós tanto necessitamos aqui no Brasil Muito obrigado de coração Estamos juntos aqui Somos parceiro, hein? Você aí que é seguidor também do LinkedIn aí Do Facebook, muito obrigado Valeu aí, estamos juntos E não esquece de rolar aí E ver nossos vídeos aí Temos, assim, mais de 3 mil vídeos, né? Com N tecnologias diferentes do ramo da tecnologia Do ramo do conhecimento, da engenharia Muito obrigado, um abraço Valeu aí E se puder inscrever no canal aqui, ó Ajuda e muito Vou deixar esse vídeo aqui no YouTube E agradecendo a vocês aí Hoje temos mais de 2 milhões de visualizações Nos nossos vídeos Um abraço e muito obrigado Meu nome é Expedito Alves Dono do canal aqui Valeu, tchau, tchau Estamos juntos Tchau 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 Tchau